salve salve pessoal e tudo bem com vocês estou aqui no neobus prefixo 1151 ano 2009 vou repetir para vocês ano 2009 neobus motor mercedes vou mostrar para vocês ali este veículo aqui galera tem essa coluna aqui do lado direito estão vendo do lado da porta entre a porta e a janela veja o tamanho dessa coluna aqui eu tirar minha máscara aqui que fica melhor o áudio para vocês aí no vídeo aí eu estou sozinho mesmo no veículo então tirei minha máscara olha aqui pessoal também essa coluna essa coluna é tem que se levar em consideração dias de chuva e à noite e principalmente na primeira viagem de manhã que o carro sai da garagem aí com aquela jada forte com serração com nebrina os vidros embaçados então vocês vejam o tamanho dessa coluna o que que vocês acham aí comentem nesse vídeo aí o tamanho dessa coluna este é o neobus ano 2009 prefixo 1151 veículo que já está desativado pela empresa até o validador já foi retirado esse veículo se encontra na empresa mais desativado estão vendo a coluna ali num cruzamento numa preferencial aí para o motorista fazer visualização aí de motocicleta ciclista automóvel caminhão lembrando que esse veículo é o neobus 2009 deixa eu pegar um pouco por fora ali a coluna ali para vocês verem olha aí olha aí olha aí a coluna aí galera estão vendo a porta o motorista ea coluna agora eu vou fazer a continuação deste vídeo com o neobus 2019 10 anos mais novo que este veículo vocês vão ver a diferença de coluna já já eu mostro a diferença para vocês aí neste mesmo vídeo aí é um abraço a todos E aí